E agora nós vamos contar a história de uma jovem que trabalhou mais de 10 anos numa instituição bancária, teve crise de ansiedade e depressão muito forte e encontrou a cura na yoga. Agora ela ajuda outras pessoas. É a palestrante e coach Juliana Schneider, que já está aqui comigo. Juliana, muito obrigada pela participação, fique bem à vontade. Deixa eu te perguntar um pouquinho, a gente não quer falar muito desse passado ali, né? Mas como é que foi essa fase, né, que você teve ansiedade, depressão e aí descobriu yoga? Boa tarde. Boa tarde. Então, na verdade eu acabei encontrando, né, a yoga como uma forma natural de eu estar me tratando, né? Porque nesse momento eu estava em crise, né, e acabei não estava me entendendo. Sim. Não me conhecia, não sabia o que eu estava. Você chegou a tomar medicamentos fortes também? Isso, e acabei tomando alguns medicamentos. Só que esses medicamentos traziam alguns efeitos colaterais também. Então, eu fui buscar outras alternativas, né, naturais. E encontrei, então, na yoga, né, a questão de me trabalhar e me autoconhecer. Então, eu acabei me conhecendo. Você já fazia yoga ou foi apresentada por alguém que talvez, assim, achou que a yoga pudesse te ajudar naquele momento? Como é que foi? É, na verdade, eu fui buscar, né, e fui encontrando, então, a questão do yoga e outras técnicas também, né? Então, eu fiz alguns retiros, né, pra me autoconhecer, porque o yoga, ele trabalha o autoconhecimento, né? Quando você se conhece, você sabe lidar melhor, né, com o seu dia a dia, sabe o que você gosta, o que você não gosta. E o yoga, ele traz essa plenitude, essa serenidade, né, de você lidar com as adversidades do dia a dia melhor, de uma forma mais natural, né? E encontrei, então, no yoga, na meditação e outras técnicas também. Pois é, aí você passou a trabalhar com isso, assim, cantou tanto que passou a trabalhar. Como é que foi isso, né? Me conta um pouquinho o que você faz atualmente. Então, eu senti, né, no meu coração, que isso teria que chegar a mais pessoas, né, porque hoje as pessoas acabam entendendo o yoga de uma outra forma. Não tem muito conhecimento, né, é uma técnica que vem do Oriente, então, ainda não conhecem essa técnica. E, então, através do yoga, ali você vai estar se conhecendo, né? E busquei, então, trabalhar mais a crise de ansiedade, depressão, né, de uma forma natural. E isso acabou me proporcionando a vir a trabalhar com essa técnica, né, ajudar essas outras pessoas. Porque eu percebi que, nossa, isso é algo que realmente vai mudar a vida das pessoas, como mudou a minha. É como você falou, quando a gente fala de yoga, as pessoas pensam em atividade física, né? A gente sabe que é médico a mente, mas não tem essa noção do quanto é, né? De quanto pode funcionar como uma meditação também, a gente pode falar. Eles estão atrelados? Isso, na verdade, assim, ela vai, a yoga, ela vai diminuir a frequência, né, das ondas cerebrais, das ondas mentais. Então, você vai estar trabalhando, acalmando a tua mente, né? Tu vai estar presente, porque hoje as pessoas acabam estando ou no futuro, ou no passado, né? Acabam de, não vivem o presente, né? Então, ela traz você a tua essência, né? E você vai se trabalhando com o dia a dia, as práticas regulares, né? Pra você estar se autoconhecendo e percebendo o benefício dessa prática na tua vida, no todo. Porque não precisa chegar ao ponto que você chegou, né? De crises graves de ansiedade ou de depressão, pra procurar alguma coisa que nos faça bem, né? Você falou de que fez retiros, vai fazer um, inclusive, agora, fim de semana, né? Isso. E como é que funciona um retiro, assim, trabalhando com yoga, meditação e quais são as terapias aplicadas? É, então, o retiro é pra você tirar esse momento pra você, né? Porque a gente tá trabalhando, correndo todos os dias e as pessoas acabam esquecendo de si. Eu quero cuidar disso, eu quero fazer isso e acabam esquecendo. Então, o retiro é um momento de você estar com você mesma, né? E com as técnicas que a gente vai aplicar, com yoga, meditação, hiberting, que eu também vou estar trazendo, que é uma técnica dos Estados Unidos. Então, é algo que realmente é um momento pra si e relaxamento, né? A gente vê hoje, né? Com a internet aí livre, todo mundo podendo procurar, tem muitas técnicas de meditação, né? Você recomenda que as pessoas procurem, pelo menos um pouquinho, meditar todos os dias? Como é que funciona a questão da meditação pro nosso bem-estar? Então, a meditação é muito importante, né? Você teria que estar fazendo pelo menos cinco minutos, todos os dias, né? Pelo menos uns cinco minutinhos, parando, respirando, né? Pra você tá se centrando, né? Porque a meditação, ela traz esse centramento, essa serenidade, né? Pra você ter uma clareza mental, pra você conseguir lidar com as adversidades da tua vida de uma forma mais fácil, né? Então, você meditando ali todos os dias, um pouquinho, tu vai percebendo isso com o dia a dia, né? Essa tranquilidade, essa calma, de uma maneira mais relaxada. Porque tem pesquisas, inclusive, que mostram que a meditação diária é muito melhor do que muitos medicamentos, né? Que mexe com todas as partes do nosso organismo, cérebro principalmente, mas que acabam previnindo muitas doenças, né? Exatamente. E assim, o yoga, eu gosto muito de trabalhar na parte da medicina preventiva, pra você se autoprevenir mesmo. Não chegar a um momento de uma ansiedade, crise, ansiedade, depressão, pra você procurar algo, né? E às vezes você acaba até tomando alguns medicamentos, né? E tem outros efeitos colaterais que prejudicam outras partes do teu organismo. Então, o yoga traz essa parte de você mais de uma forma natural, realmente. Juliana, você trabalha com yoga em grupo? Como é que funciona, assim? Dá pra fazer particulares? Pessoas conseguem fazer em casa sozinhas? Precisa procurar um profissional? Então, eu tô trabalhando, né, na parte de em grupos também, com várias pessoas, em imersões, né? Em outras cidades também, a gente vai ter em outros lugares. E esse final de semana, então, vai ter a imersão, né, no resort ali de pratas, que vai acontecer. E de uma forma mais natural, assim, né? De você estar se tratando de uma forma mais natural. Tem várias correntes do yoga também, mas aqui você tem que se encontrar numa, né? Isso. Assim, eu trabalho mais com o yoga integrativo, né? De uma forma mais de relaxamento mesmo. Pra você ter um equilíbrio de mente e corpo, né? Dessa forma. Tá bom. Obrigada pela participação, por dividir tua história aqui com a gente, né? Que bom que você conseguiu estar bem e poder passar isso pras pessoas. Obrigada. Gente, ver mais de hoje termina aqui. Obrigada pela sua participação, pela sua audiência de casa. Hoje eu não consegui ler os recadinhos aqui. Tem pessoas que estão mandando recadinhos desde ontem, mas amanhã eu prometo que vou falar com todo mundo, mandar beijo, mandar abraço. E uma excelente tarde. A gente está de volta aqui amanhã, 1h25, na tela da RIC TV Record. Beijo. Até lá. E aí